Nós estamos agora a mais de 60 km por hora. Jogos abertos 2019, aqui em São Bernardo do Campo. Jogos abertos 2019, aqui em São Bernardo do Campo. Jogos abertos 2019, aqui em São Bernardo do Campo. Jogos abertos 2019, aqui em São Bernardo do Campo. Jogos abertos 2019, aqui em São Bernardo do Campo. E lá na frente vai embora o Fábio Tatar Ribeiro, se deixar embora é problema, se deixar embora é problema, a equipe inteira armada para tentar neutralizar a fuga do atleta, vai neutralizando sozinho, é muito difícil, atleta da memorial, pegou a ponta, aqui eu tenho Otávio Bugarelli e bem guardado ali atrás eu tenho Francisco Chamorro, e ele vai embora, agora ele saiu, pegou a ponta, Otávio Bugarelli, atleta 625 na ponta, vamos lá, cuidado que ele volta, o Arlen vai junto, o Arlen vai junto para a gente pegar essa neutralização, a tentativa de neutralizar a fuga do Fábio Tatar Ribeiro, atacou faltando 4 quilômetros, tirando a fuga, o atleta de Franca, vai diminuindo o gap, aqui eu tenho cheio, Alisson, João Paulo Firmino, neutralizou a fuga, vai passar direto, mas ainda assim tem cerca de 10 a 15 metros, ele olha para trás e sabe que é impossível, Fulfi que armou de ponto e neutralizou a fuga do atleta de Franca, Fábio Tatar Ribeiro, e o Arlen vai junto, olha lá, passou de fuga, olha a escalera, que bonito, jogos abertos 2019, nessa super equipe, referência nacional e internacional no ciclismo, Francisco Chamorro aqui, está preparando para ele para o sprint final, é impressionante a habilidade que tem os atletas que eles andam a centímetros um da roda no outro, estão preparando o Chamorro para o sprint final, na hora que virá ali no Herpin, cerca de 2 quilômetros, 3 quilômetros, Renato Dugas, Renato Dugas, Beloni Costa, Pedro Nicásio ficou, vai para o sprint final e o Arlen vai junto, vai manter uma distância de cerca de 3 bicicletas, esse funcionamento é o sprint final, tenho 3 atletas da Memorial, o Chamorro está guardado ali, está bem encaixotado, Alberto Medeiros, Alberto Medeiros, atleta de Piracical, também se posiciona bem no pelote, Assis, Macanaro passa do outro lado, ele ataca forte, Alberto Medeiros vai, dois atletas de Assis, Macanaro pega a ponta, acelera a ponta e vai segurando, o Arlen segura, o Arlen segura, segura, vai a morte, Felipe da Ciccato também, Arlen manda esse funcionamento, Assis ataca forte, Chamorro vai, o Arlen vai junto, Chamorro vai tirando a diferença, Chamorro vai vencer, Francisco Chamorro, num ataque super leveiro, vem lá de trás, Assis, soca o guidão na bicicleta, Um ataque espetacular, Chamorro num sprint fulminante, vence, medalha de ouro dos Jogos Abertos 2016, atleta da FUNVIC, São José dos Campos, FUNVIC São José dos Campos, num sprint avassalador, Jogos Abertos 2016, Sprint TV, levou esse espetáculo, esse sprint final, para você, internauta, ligado, comigo, com Sprint TV.